A retomada do turismo em Goiás foi o tema de encontro aqui na capital entre empresários e também o governo do estado. A discussão foi como alavancar o setor nas festas no fim de ano, seguindo todos os protocolos de segurança. O setor de turismo em Goiás foi um dos setores mais afetados durante a pandemia. Profissionais e empresários da área se reuniram na Expo Retomada Goiás para discutir e trocar experiências de adaptações para a pandemia. É um evento modelo, sem fins lucrativos, é apresentar na prática os protocolos para a retomada dos eventos de negócio e do turismo em geral. Com as festas de fim de ano, a Goiás Turismo garante que o setor está preparado para receber o público. Passamos por um processo de pandemia de aprendizado muito grande o turismo, sofreu muito, com o sofrimento nós tivemos que nos organizarmos e estamos preparados. Obviamente que a preocupação com a pandemia é real, então nós precisamos fortalecer os protocolos, fortalecer que as pessoas às vezes veem desplicentes, num certo senso de responsabilidade, porque o lazer oferece muito isso no ano novo. E os empresários e nós do Poder Público têm essa obrigação de manter firme a não aglomeração, mas ao mesmo tempo que as pessoas passem pelo estado de Goiás. A Ludmilla, que trabalha no setor de hotelaria, diz que foram feitas diversas adaptações para que os turistas sejam recebidos com segurança. Nós estamos usando o QR Code, nós tivemos que eliminar a maioria das nossas folheterias, então aqui o cliente tem acesso a todas as informações do hotel, a cardápio, não tem mais aquele cardápio físico, o processo de protocolo, então isso já dá uma segurança maior para o cliente.